Ele não me entrega, o Jesus me escolheu O inimigo está querendo roubar minha fé Mas eu estou filmado em Jesus de Nazaré Ele é quem que guarda da tribulação E nas horas mais difíceis ele estende as mãos O poderoso Deus tremendo que desceu do céu É glorioso, majestoso Deus de Israel E não vai deixar o inimigo me tocar Os seus anjos estão me guardando Me protegendo do mal A ordem do mestre é Que me guardem até o final Eu vou dizendo santo, filho de Davi Vou adorando a Deus e sempre tendo amor por mim Podem me jogar dentro de uma prisão Nada vai parar a minha adoração Ninguém vai parar um adorador Ninguém vai tocar um dito do Senhor Ele é quem me guarda, filhos e tensas mãos Quando estou na guerra, Deus me faz o campeão Eu quero te louvar Eu quero te louvar Pra sempre te adorar Enquanto eu viver Eu vou te adorar Eu quero te louvar Pra sempre te adorar Enquanto eu viver Eu vou te adorar Eu vou te adorar Tanto, filho de Davi Eu vou adorando a Deus e sempre tendo amor por mim Que podem me jogar dentro de uma prisão Nada vai parar a minha adoração Ninguém vai parar um adorador Ninguém vai tocar um dito do Senhor Ele é quem me guarda, filhos e tensas mãos Quando estou na guerra, Deus me faz o campeão Deus, eu quero te louvar Eu quero te louvar Pra sempre te adorar Enquanto eu viver Eu vou te adorar Eu quero te louvar Pra sempre te adorar Enquanto eu viver Eu vou te adorar Eu quero te adorar Um adorador Ninguém vai tocar um dito do Senhor Ele é quem me guarda, filhos e tensas mãos Quando estou na guerra, Deus me faz o campeão Deus, eu quero te louvar Pra sempre te adorar Enquanto eu viver Eu vou te adorar Eu quero te louvar Pra sempre te adorar Pra sempre te adorar Enquanto eu viver Eu vou te adorar Eu quero te louvar Pra sempre te adorar Enquanto eu viver Eu vou te adorar Aleluia Aleluia Glorificado e adorado Eu vou te adorar